Bom dia, nono ano, tudo bem? Como está a quarentena de vocês? Estão lavando as mãos toda hora, passando álcool em gel, ficando em casa? Isso é importante, viu? Vamos lá, vamos continuar nosso estudo de matemática, só que vocês na casa de vocês e eu na minha. Olha que bacana, olha que interessante. E vocês vão conseguir chegar no conhecimento da mesma forma, porque eu confio em vocês. Vamos lá, vamos pegar a pochila de matemática lá na página 55, que é o nosso próximo capítulo, a última unidade da pochila. Retas, paralelas e proporcionalidade. Essa primeira parte, a introdução do capítulo, eu quero que vocês leiam e respondam para a minha questão 1 e 2. Depois, mandem as respostas que o professor vai fazer a correção, correto? O que é importante? A segunda parte, a página 56. Vamos lá, ao objetivo. Acompanhe a leitura do objetivo, por favor. Após o estudo deste capítulo, espera-se que você reconheça segmentos cujas medidas formam a proporção e resolva problemas que envolvam a proporcionalidade, aplicando o Teorema de Tales. Ótimo! Esse começo, essa introdução é importante porque é a base desse Teorema aqui, ó. Teorema de Tales. E o Teorema de Tales é muito usado no ensino médio. Quem for fazer engenharia vai usar muita engenharia também, a base, certo? Olha só, segmentos proporcionais. Mas o que que são segmentos? O que que é um segmento de reta? Fui aqui no Google rapidinho, fiz uma pesquisa pra vocês, pra vocês lembrarem o que que são segmentos de reta. O segmento de reta é definido como uma parte da reta. Então, o segmento de reta é uma parte da reta, o qual está delimitada por dois pontos. Tem um começo e tem um fim, certo? E o que que é proporcionais? O que que são números proporcionais? Meninos, lembra do último conteúdo? Quando dois lados de uma figura são proporcionais? Quando a razão entre eles forem o que? Iguais, correto? Ótimo! Vamos lá! A explicação. Acompanhe a leitura, por favor, na apostila. Cada um pega a sua. Eu vou virar aqui o celular pra ficar mais fácil. Estamos acostumados a nos deparar com a nossa própria sombra ou a sombra de objeto que nos serve. Observa as representações das sombras de um prédio e de um poste. Podemos indicar as alturas do prédio e do poste e os comprimentos das sombras, por meios de segmentos. Olha só o desenho, um prédio e um poste. O sol bateu, os raios solares formou dois triângulos retângulos. Vocês estão observando? Certo? E eu tenho a altura, a sombra do prédio e eu tenho a altura e a sombra do poste. E foi representado matematicamente aqui, ó. Ó, dá pra você perceber que a altura do prédio é 21 metros e sua sombra, o segmento BC, vale 10,5 metros. E que a altura do poste é 6 metros e o segmento EF, que é a sombra do poste, vale 3 metros. Vamos continuar a leitura. A altura do prédio é representada pelo segmento AB e sua sombra pelo segmento BC, enquanto o segmento DE indica a altura do poste e o segmento EF a sua sombra. Sabendo que AB é 21 metros, DE 6 metros, BC 10,5 metros e EF 3 metros, determina a razão entre AB e BC, DE e DF. Se eu for determinar a razão, o segmento AB, aí você volta na figura, o segmento AB tem quantos metros? 21 metros. Sobre o segmento BC, o BC tem quanto? 10,5 metros. Se eu dividir 21 por 10,5, eu vou encontrar uma razão que é quanto? 2, certo? E a mesma coisa aqui, ó, o segmento DE tem 6 metros. Dividido pelo segmento EF, que tem 3 metros. Quando eu fizer a divisão, eu também vou encontrar 2. Esses dois números, essas duas razões são o quê? São iguais. Se essas duas razões são iguais, o que nós podemos afirmar de acordo com a matemática? Que esses segmentos são o quê? Proporcionais. São segmentos proporcionais. Note que as rações AB e BC, DE e F são iguais. Dizemos, então, que as medidas dos segmentos AB, BC, DE e EF, nessa ordem, formam uma proporção. Opa! Então, a medida desses segmentos aqui, ó, no ano, AB, BC, DE e EF, nessa ordem, de A para B, de B para C, de D para E, de E para F, nessa ordem, formam uma proporção. São segmentos proporcionais, certo? Aí, lá na página 57, vem a definição. Dizemos que as medidas de 4 segmentos, AB, CD, EF e GH, nessa ordem, formam uma proporção quando a razão entre as medidas dos dois primeiros foi igual à razão entre as medidas dos dois últimos. Ou seja, AB dividido por CD é igual a E, EF dividido por GH, correto? Isso são segmentos proporcionais. Quando as razões dos dois primeiros forem igual à razão dos dois últimos, correto? Por favor, terminem de completar essa parte aqui, ó, o exercício A e B da apostila da página 56 e façam para mim os exercícios da página 57 e 58, do 1 ao 6, e me mandem a resposta. Tirem foto da apostila e publiquem para mim de volta, correto? Estou aguardando e tenho um ótimo dia de estudo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.